Um ídolo, 8 gols em grenais, 10 títulos, camisa 10, 78 gols, 28 grenais, 350 jogos. Não é pouca coisa, é uma marca para mim histórica na minha carreira, porque nenhum clube que eu passei consegui ficar tanto tempo e conseguir essa marca tão importante. E depois, entre esses 350 jogos, que são praticamente nove anos, que no final do ano eu vou fazer aqui no clube, mais ou menos, tem muitos momentos bonitos e momentos tristes, mas isso faz parte do futebol e isso fez com que eu goste muito mais do clube, goste mais do meu trabalho aqui no Inter e pegue essa empatia com o torcedor e com o clube. E por que que tu acha que justamente foi aqui no Internacional que foi o clube que tu mais jogou? Essa pergunta é... eu não sei, eu acho que a minha carreira me levou por diferentes países e clubes. Eu estou muito feliz de ter a carreira que eu tenho. Eu acho que o futebol, se eu parar para pensar hoje, me deu muito mais do que eu imaginava. Mas é muito difícil saber por que eu caí no 2008 aqui, no momento certo. Claro que teve pessoas que foram atrás de mim e acreditaram em mim e me contrataram. Fernando Carvalho e Fernando Carvalho naquele momento. Mas a partir daí, tudo que veio depois, é uma coisa que a gente parava para pensar. Se tu pensar antes, se tu sonhar com isso aí, é muito difícil concretizar. E aconteceu. Tinha como imaginar em 2008 que tu está vivendo esse número? Não. Quando eu cheguei aqui, quando chegou a proposta do Inter no futebol brasileiro, para mim era um desafio muito grande, por ser argentino primeiro. Porque já tinham chegado alguns jogadores argentinos, em outros clubes aqui do Brasil e tinham feito um bom trabalho. Para mim é um desafio muito grande, tentar manter esse nível. Do Sorin no Cruzeiro, do Asquerano, o Carlitos, o Tevez, no Corinthians. Jogadores estrangeiros que jogaram aqui no Internacional. Então, era um desafio muito grande. E o primeiro que pensei é chegar bem e tentar ganhar títulos. Mas a história aqui no Inter é inacreditável, porque é muito diferente. Eu volto a repetir, se tu parar para pensar, se eu paro para pensar, aconteceram coisas assim, muito rápidas. Chegar nos primeiros seis meses, ganhar um título. Pegar esse carinho com o torcedor, ter esse relacionamento com eles. E, na sequência, aconteceu muita coisa. E isso aí é uma coisa que a gente não... Eu acho que vou... Eu sempre falo a mesma coisa. Vou tomar consciência disso quando sair daqui. Tu fala que são muitos anos, realmente. Tem como escolher algum momento especial? Que mais te marcou? É muito difícil escolher um momento aqui no clube. Como eu te disse, teve momentos de muita felicidade. Momento muito bom. Não só pelo resultado, porque, de repente, no 2013, a gente não... Não conseguiu os objetivos. A gente teve um campeonato brasileiro não muito bom. Mas, individualmente, para mim, foi o melhor ano aqui no clube. Onde eu fui artilheiro do grupo e tal. Uma coisa que não é normal para mim. Mas, se eu escolho os títulos. Eu acho que a gente precisa e tem a obrigação de escolher coisas que aconteceram com o grupo. Coisas individuais, a gente deixa para casa, deixa para nós. A gente guarda, mas... As coisas que a gente consiga com o grupo são muito mais difíceis. Que a gente tem que conformar o grupo, tem que... Todo mundo tem que estar na mesma sintonia. Todo mundo tem que ter a mesma ideia. O mesmo comprometimento. A mesma vontade de vencer. E esses títulos que aconteceram aqui no clube, cederam em momentos onde a gente teve um grupo muito bom. Não só três ou quatro jogadores, senão uma maioria de jogadores. Um elenco muito forte, onde... A gente encontra muito pouco no futebol. Na história do futebol, tem times... Tem equipes que ficam na história. E eu fico muito orgulhoso de ter sido parte de... De alguns times importantes do Inter. Além dessa marca de 350 jogos com a camisa do Internacional, tu também atingiu outra marca, que são 78 gols. Tu já passou Fernandão, também passou Falcão. O que significa para ti isso? Mais esse título na história do clube. Sim, é uma coisa que... Não é que a gente não dê importância, mas... Eu sempre digo que o meu trabalho não é fazer gol. Sempre que vier o gol, é muito bom. Mas é um acréscimo a mais a minha carreira. É uma coisa boa, muito boa. Obviamente, muito... Uma honra e orgulhoso de... Primeiro de ficar na história do clube como... Não sei, entre os primeiros 20 artilheiros da história do clube. Um clube que tem uma história muito grande. Muito grande, com artilheiros muito importantes no começo do Inter, né? E Eucaliptus e Ibera-Rio Antigo. Mas todos os nomes que são os... Dois dos maiores ídolos do clube. Então, é uma honra, é um orgulho e nada. Vou repetir, é um acréscimo importantíssimo para a minha carreira. E... E tudo se junta a minha história no clube. E nós, colorados, passamos um ano de muita saudade. Como é que está sendo para ti esse retorno? Bom, bom, muito bom. Muito bom. Eu fiquei longe na Argentina, mas... Não foi fácil. A gente sofre longe do clube. E fica meio triste pela situação do ano passado. Obviamente, a gente... Escolhendo culpados ou... Olhando assim a situação... O menos culpado do grupo, sem ter convivido com eles o ano passado. O grupo tem que assumir a sua parte de culpa, mas o menos culpado do grupo. Então... Eu acho que o torcedor sabe disso. A gente chegou num ponto onde... Nunca imaginava. E a partir disso... Ergueram de novo o clube. A gente está trabalhando para isso. O torcedor sofreu... Bastante o ano passado. Toda hora me chegava mensagem... Argentina... Torcedores do Inter viajando... No jogo do River para assistir. Esperando fora do vestiário. Acho que isso não tem preço. Que se pague. E... Bom, e agora ergueram o clube de novo. Acho que ninguém imaginava isso aí. E a partir daí... Voltar a trabalhar e... Voltar a vencer e colocar o Inter onde merece. O Inter... O Inter... É muito grande como para... Para ter vivido... Esse momento. Mas... Aún assim... Acho que faz... Faz o clube... Muito maior... Essa força que tem o torcedor... E a força que nós temos que ter para... Para voltar a... A série ano que vem. Tu voltou, poucos jogos... Dois golaços, assistências... E aí virou especialidade? Não... Fazia tempo que o time não... 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 Não tinha um gol de falta, né? É... É importante... É todo... Todo suma... Todo... É um acréscimo para... Para o grupo... É... Tem muitos... Batedores de falta... Bom... Nosso grupo... Ontem foi comigo... Poderia ter sido com outro... Mas é importante que a gente venha fazendo um bom trabalho... Nós sabemos que... Que vai ser difícil... Que vai ser complicado... Que... Que não sou o adversário dentro do campo... Joga contra o Inter... Sino que tem muitas coisas... Esse ano vai ter muitas coisas... Que a gente vai ter que lutar... É... E que nós estamos preparados... Nós estamos nos preparando para... Assumir essa responsabilidade... Obviamente no campeonato mais importante desse ano... Que é o Campeonato Brasileiro para nós... Tem entrevistas tuas, Dari... Bem pequenininho... Quando tu começou a jogar... Que é um amor... Tu contando e falando... Que com a convicção que tu ia ser jogador... De futebol... Tu realmente imaginava... Que tu ia chegar com 35... Quase 36 anos... Jogando em alto rendimento... Fazendo o golaço de falta... Primeiramente... Eu não imaginava ser... Atleta de futebol... Eu tinha um sonho... Que era... Ser atleta de futebol... Mas por causa de... De meus pais... E... Da minha família... É... Eu tenho uma família... Que gosta muito do futebol... Sempre gostou... E eles falam... Que eu apenas nasci... Sempre peguei... Queria bola... Não queria outra coisa... Então... A partir daí... Eles começaram a me levar... E... Eu gostei muito... Do futebol... Pô... A minha lembrança... São de muito cedo... Com 4, 5 anos... Chegando na rua... Ou... Indo pro clube... Meu pai me levando... É... Graças a Deus... Tem essas... Essas fitas... VHS... Que... Que a gente guarda... Tem esses vídeos que... Tá tudo guardado ainda? Tá... Minha mãe guarda tudo... Não deixa mexer com nada... Foi... Foi um... Foi um... Um problemão... Trazer as coisas pro museu... Aquela vez... Ela não queria? Não que não queria... Mas... Não vai perder... Ah... Isso aqui... Ela pegou uma folha... Começou a anotar tudo... Que eu tava trazendo pra aqui... É... É... Eu acho que uma... Uma... Eu consigo devolver pra eles... Tudo que eles fizeram por mim... E eu... Concretecei o sonho... De ser atleta de futebol... E eu volto... A primeira pergunta que tu me fez... Se eu te paro pra pensar... O futebol me deu muito mais... Do que... Do que eu imaginava... Futebol... Muitas vezes... Te... Te dá coisas que tu... Que tu... Que não... Que não tem preço... É um privilégio ser atleta de futebol... Cara que tá chegando... Que nem eu... No final... De repente... Nos últimos anos da carreira... E... Se dá conta de que... O que voltar... Dez anos atrás... É... Isso é impossível... Então... A gente começa a viver... Por minuto... As coisas... Começa... A aproveitar muito mais... Porque... O tempo passa voando... O Zago fala nas coletivas... Além de muitos elogios... Que tu é uma referência... Para os novos... Que estão começando... Como é que é pra ti... Ser essa referência? Ah... Tem... Tem... Tem várias leituras... É... Primeiro... Para... Para ser uma referência... Não só falando de mim... Se não em qualquer clube... Tu tem que ter... Anos de clube... Tu tem que ter experiência... Tem que ser um cara rodado... E tem que ser uma boa referência... É... Porque... Não só... Para meus colegas... Se não para o pessoal... Que está... Para o torcedor também... De repente... Hoje... Muitos atletas do futebol... Não só no Brasil... Se não no mundo... São um exemplo... Para várias crianças... Então... A gente tem que ser uma referência boa... A partir daí... É... Tentar falar com eles... Tentar ajudar eles... Tentar explicar... Como a gente trabalha aqui... No... No profissional... É... Eles já vem com uma base boa... Aqui do Inter... A base do Inter... Trabalha muito bem... Eles já vem... Não 100% preparados... Mas... Eles já tem uma ideia... De... De... Como se trabalha aqui... É... É... E a maioria deles... Têm cabeça boa... Que isso é importante... É... Eles querem aprender... Eles... Escutam... Eles... Não sabem... Perguntam... Então... Acho que isso... É o principal... Como para... Não só comigo... Sino... Tem vários... Atletas hoje... No elenco... Que são... Experientes... Rodados... Que jogaram na Europa... Então... A gente vai dividindo... As responsabilidades... É... Dentro do grupo... E... E... Para aqueles... Uma vez... Que eles... Estão aqui no time profissional... Porque difícil não é... Chegar... No time profissional... Difícil é... Se manter... Tu tem que mostrar aqui... A categoria de base é uma coisa... O time profissional é outra... Treinamento é uma coisa... Jogo é outra... Então... Eles tem que... Tem que... Madurar... E... Começar a crescer junto com a gente... Para... O dia que... Que o professor precisar deles... Estarem prontos... E tu com tantos anos de carreira... Em carreira aqui no Internacional... Tu acha que esse é o melhor início de temporada... Que tu tá tendo aqui? Ah... Não sei... É... Tá que nem o vinho melhorando? É que... É... Eu tô mais velho, né? É... Por exemplo... Comparado com 2013... 2013 foi um ano que eu não... Não esperava... Não esperava a campanha nossa... No Campeonato Brasileiro... Porque a gente começou muito bem... Depois... Tive uma... Uma queda importante... Chegamos no final... Sofrendo um pouquinho... Mas... Individualmente... Foi muito bom... É... Eu tô bem... Eu me sinto bem... É... Eu me preocupo muito pela minha parte física... Né? Que... O cara que... Começou a andar de bicicleta... Com três anos... Não esquece... Por mais que ele tenha 60, 70 anos... Ele nunca vai esquecer de andar de bicicleta... Esquecer... Jogar futebol... Eu não vou esquecer nunca... Mas... Com o decorrer do tempo... Tu fisicamente... Tu vai... Deteriorando... Entendeu? Tu vai... Vai... Todo custa um pouquinho mais... Tu tem que fazer um reforço... Tu tem que treinar um pouquinho mais... Tu tem que te cuidar... Tem que ser mais profissional ainda... E... Meu foco é esse... Depois... Dentro do campo... A gente resolve... A gente se puxa... A gente... Assume a responsabilidade... Se esforça... Dedicação... Personalidade para jogar... Mas... Fisicamente... O que... Eu me preocupo mais... Porque... Obviamente... Quero... Tentar jogar... A maioria dos jogos... Deste ano... Ser útil... Para o grupo... E para... Para o treinador... E poder contribuir... Com a minha... Minha ajuda... Para... Para que no final do ano... A gente... Esteja comemorando... Tem planos para o futuro, Dani? A gente vai se preparando... Eu vou me preparando... Eu estou me preparando... Já fiz o... Estou no segundo ano... Do curso de treinador... É... Vou me... Vou... Não sei... Vou... Vou acabar o curso... No final do ano... É teu objetivo... Ser treinador? Olha... Eu aproveitei o tempo... Na Argentina... Com a família... E com amigos... E... Fui fazer o curso... Acho que não... Não atrapalha nada... Ou não atrapalhou nada... O meu tempo... Com a família... Na minha carreira... No meu dia a dia... E... Consegui fazer... Hoje estou fazendo online... No final do ano... Já tenho o título de treinador... Professor D'Alessandro? Não vai ser fácil... É... Mas... É... Pelo menos já... A gente já... Ter jogado futebol... Não te dá... Todo o conhecimento... Que tu precisa... A gente... Conviviu no vestiário... Com muitos atletas... Aprendeu muito... Eu aprendi muito... Com... Com muitos colegas... Que passaram... Que jogaram comigo... É... Que me ensinaram... Que me... É... Estudar... A gente tem que... Tem que estudar... Porque faz bem... E... A gente... É... Continua... Ou... Aprendendo coisas... Que de repente o vestiário... Não te dá... O vestiário... Te dá uma experiência... Muito boa... É... Te dá uma coisa que... Não todo mundo tem... É... Que é a convivência do vestiário... O tratamento com os atletas... Com o diretor... Com o treinador... Com os empregados... Isso aí é muito bom... Mas a gente tem que... Aumentar o seu conhecimento... Pelo menos... Lendo alguma coisa... Tá certo... E tu pode dizer que tu tá no lugar certo? Sim... Desde que eu cheguei... Eu sempre estive no lugar certo... Eu só... Eu falei quando... Quando saí do clube... Que era um atalho... Até logo... Não era um adeus... Porque... Primeiro... Porque eu tinha contrato com o clube... E segundo... Porque... Se bem... Eu voltei... No clube que me revelou... E que... O clube que me... Me disparou no mundo do futebol... Que me deu... Me abriu essa porta... Que foi o River... É... Voltei... E graças a Deus... Cumpriu esse objetivo... Que foi ser campeão de dois títulos... Uma coisa também que... Nem pensava... Eu só queria voltar... Voltar bem... Após 13 anos de ter saído do clube... E... E mostrar que eu tava bem fisicamente... Que eu... Que eu poderia jogar na Argentina... Após tantos anos de ter saído... O outro já foi um plus... Que a gente conseguiu... É... E... E... Hoje eu tô no... No lugar certo... Hoje eu tô no... Tô na minha casa... Eu tenho duas casas no futebol, né? O River... E o Inter... Só que aqui... São muitos anos... É uma coisa muito... Diferente... É... 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 É difícil explicar... E o carinho com a torcida Dali... Porque parece que só aumenta, né? Já era enorme... Parece que só aumenta... É... É... A torcida... Eu tô muito agradecido com eles... É... Eu... Em 2015... Eu sofri um pouquinho... Porque... Quando o pessoal duvida de ti... Quando tu te esforça... Te dedica ao máximo... Tu treina... Que... O futebol é muito resultadista, né? É só resultado... Sou muito... Muito pouco... É... Torcedor... O... 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 Muito pouca gente... Enxerga... O esforço... De repente... Sem... Deixar de lado o resultado... É... É... Não triste mais... E... Algumas críticas... Do torcedor colorado... E... E... Mas isso me deu muita mais força... Né? Para mostrar meu trabalho na Argentina... E para hoje voltar... E poder mostrar de que... É... Eu posso jogar mal... Jogar bem... Eu posso errar ou não... Mas... Que eu estou aqui... Que... Que o meu esforço é 100%... A minha dedicação é 100%... É... Que... Que eu vou deixar tudo para... Que o Inter... Consiga os objetivos... Isso aí... Depois a gente pode errar... A gente pode perder... Como a gente perdeu muitas vezes... E o torcedor não gosta... E a gente... Nós somos os primeiros que não gostamos... De perder... E nós passamos momentos difíceis aqui no clube... Mas... O esforço não pode faltar... E nunca faltou... Certamente... Vai ser um ano de luta... Mas muitas alegrias também... Tomara, né Dali? Tomara... É... A gente... Tem que trabalhar... E... Não vai ser fácil... É... Vai ser... Muito difícil... Que nós carregamos com... Com o peso do... Do que aconteceu ano passado... Mas... Eu acho que as nossas costas estão preparadas para... Carregar o peso... Um caminho longo... É... Mas a gente vai... Vai carregar isso aí... Junto com o torcedor... A gente pede o torcedor... Nos ajudarem... Compadecer nos jogos... É... Entender de que a gente está... Tem um grupo bom... A gente... Tem um elenco... Muito... Forte... E que... E que vai se doar para... Conseguir o objetivo... Dali, muito obrigado... Muito sucesso... Muitos golaços... Assistências... E jogos aí para ti... Obrigada... É... Não se... Não se mais acostume... Não, não virou... De vez em quando alguma... Alguma golinha vai entrar... Obrigado...